Não tenho medo de cadeia, nem tenho medo de polícia Não ligo que o jornal vai me fazer virar notícia Eu não sou daquele tipo que conta com a sorte E se eu vim pra vida foi preparado pra morte Eu tentei trabalhar mas vi que nada tava certo Eu só vi vários comédias se achando mais esperto Aí não teve jeito, eu caí pra vida louca Eu fui vender droga, eu fui trabalhar na boca E me passaram a visão, pra mim subir de cargo Aí que eu cometi meu primeiro assassinato Quem entra no meu caminho, sempre deixo no chão Avalado com os amigos, hoje eu tô de patrão Vida de bandido, salve-me quem pode Se quiser caô, pode vir que eu fiz meu forte Polé já não tem mandado, o meu fonte é só guerreiro Antes da minha mãe chorar, chora sua mãe primeiro Vida de bandido, salve-me quem pode Se quiser caô, pode vir que eu fiz meu forte Polé já não tem mandado, o meu fonte é só guerreiro Antes da minha mãe chorar, chora sua mãe primeiro Antes da minha mãe chorar, chora sua mãe primeiro Não tenho medo de cadeia, nem tenho medo de polícia Não digo que o jornal vai me fazer virar notícia Eu não sou daquele tipo, que conta com a sorte E se eu vim pra vida, foi preparado pra morte Eu tentei trabalhar, mas vi que nada tava certo Eu só vi vários comédias, se achando mais esperto Aí não teve jeito, eu caí pra vida louca Eu fui vender droga, eu fui trabalhar na boca E me passaram a visão, pra mim subir de cargo Aí que eu cometi meu primeiro assassinato Quem entrar no meu caminho, sempre deixo no chão Lá do lado com o caminho Hoje eu sou de patrão, vida de bandido Salve-me quem pode Se quiser caô, pode vir que eu fiz meu forte Polé já não tem mandado, o meu fonte é só guerreiro Antes da minha mão chorar, chora sua mãe primeiro Vida de bandido, salve-me quem pode Se quiser caô, pode vir que eu fiz meu forte Polé já não tem mandado, o meu fonte é só guerreiro Antes da minha mão chorar, chora sua mãe primeiro Antes da minha mão chorar, chora sua mãe primeiro